E agora você vai conhecer um pouco da história da tradicional estrela de três pontas da Mercedes-Benz. A estrela tridimensional da Mercedes-Benz é o maior símbolo de uma história centenária de sucesso. E agora a marca tem mais um grande aniversário para celebrar. Em 5 de novembro de 1921, a Daimler DMG solicitou ao escritório de patentes local o registro da estrela de três pontas dentro de um anel para uso como marca e que posteriormente foi registrada como uma marca comercial em agosto de 1923. A tampa do radiador imediatamente se tornou um pedestal perfeito para a nova marca Mercedes. A própria estrela, sem o anel circundante, já era conhecida há uma década, já que a DMG solicitou seu registro em 1909 e foi inscrito no registro de marcas em 1911. Uma estrela Mercedes muito especial com um diâmetro impressionante de 5 metros pode ser vista atualmente em frente ao Museu Mercedes-Benz. A estrela da torre da estação de Stuttgart está temporariamente emprestada enquanto ocorre a reconstrução e renovação do edifício da estação. A fusão da DMG com a Benz e companhia para formar a Daimler Benz AG também viu suas marcas registradas se fundirem. A partir do verão de 1926, a estrela de três pontas da DMG foi adornada com a coroa de louros de Benz. E tem diferenciado todos os Mercedes-Benz desde então, por exemplo, na grade do radiador, no capu, no volante ou nas rodas. A história da estrela e da coroa de louros se inicia no século anterior. Já em 1899, o empresário austríaco Emil Gelinek, que morava em Baden, perto de Viena e também em Nice, usava o nome de sua filha Mercedes como pseudônimo para sua equipe e motoristas ao usar veículos DMG. Um pouco mais tarde, o nome Mercedes passou a ser o nome dos veículos que Gelinek encomendava a DMG e foi registrada como marca em 26 de setembro de 1902. O termo é seguido pelo símbolo característico. Paul e Adolf Deimler, filhos do pioneiro do automóvel Gottschall Deimler, falecido em março de 1900, lembravam como seu pai havia acrescentado uma estrela a um cartão postal, mostrando a casa da família há muitos anos. A DMG utilizou essa ideia e solicitou a patente para uma representação desenhada tridimensionalmente do símbolo desenhado pelo próprio Adolf Deimler. A estrela de três pontas simbolizava a visão de motorização de Gottschall Deimler na terra, na água e no ar. Em 24 de janeiro de 1909, DMG registrou a estrela característica da Mercedes como uma marca comercial junto ao escritório imperial de patentes alemão. Em paralelo, a Benz & Companhia registrou a inscrição Benz. É moldurada por uma coroa de louros como marca registrada em 6 de agosto de 1909. Em outubro de 1910, ela foi incluída nos registros de símbolos e logotipos. A coroa de louros, aparentemente, pretendia se referir às vitórias significativas da empresa no automobilismo. Após Benz e Deimler iniciarem a preparação para a fusão corporativa em 1º de maio de 1924, os emblemas dos dois fabricantes de automóveis ficaram lado a lado. Em 18 de fevereiro de 1925, talentosos artistas gráficos finalmente uniram a estrela de três pontas e a coroa de louros, bem como as marcas nominais Mercedes e Benz, para formar uma nova marca. Em 18 de fevereiro de 1925, o novo emblema e, posteriormente, a marca nominativa Mercedes-Benz foram registrada. Até hoje, essa marca permanece quase inalterada.